Olá, sejam muito bem-vindos a mais um feminíssimo. Então não sai daí, porque eu preparei esse programa com muito carinho pra vocês. Quer coisa mais inteligente de comprar roupa de qualidade com 50% de desconto? Olha essa área rechada de coisa bonita. Eu vou dar uma pincelada de algumas coisas pra mostrar pra vocês. Essa blusa aqui é de malha e ela tem um detalhe que ela fica bem aberta de ombro a ombro, tá? Esse decote em V, meia manga, e ela é certinha no corpo, um pouquinho mais comprida. Todo mundo que provou, adorou e levou. Essa camisa bem clássica de cetim preta, que esconde os botões, eu acho lindo. Não tem ocasião que não caia bem uma camisa preta. Essa malha, essa malha é aquelas bem soltas, ó, com a manga mais justinha. Nessa cor linda, tem bastante elastano. Essa saia de malha também é boa porque ela é uma malha mais grossinha, então não marca nada. Tem esse detalhe em branco e bege e ela é uma mint. Muito boa essa saia. Essa calça. Essa calça é uma flare. Olha que bonita. Tem essa nervurinha aqui no meio, que alonga. E atrás não tem bolso nem nada. Ah, essa cirrê. Essa cirrê também, quem colocou no corpo, levou. Ó, com esses recortes. Tem elástico na cintura. E atrás bem sequinha. Tu usa sempre. Calça preta básica. Essa marrom, que é uma malha mais grossinha, com elastano também. Elástico na cintura. Sem bolso atrás, que tem gente que prefere. Ó, é tipo uma montaria. Essa aqui com corino na frente. Olha que bonita. Com esses detalhes aqui, com zíper. Corino na frente e malha atrás. Linda essa calça. Pra quem não quer usar, sem ter o, fora da liquidação, uma calça vermelha, é a hora. Daí, vai provar, vai gostar e vai acabar usando. Olha que bonita essa verde. Também tipo montaria. Ó, essa tem bolsinho atrás. Mais justinho embaixo. E elástico na cintura. Essa calça aqui, é uma calça de sarja, com elástico na frente e atrás. E a gente tem em outras cores. Tem esse magenta. Tem, deixa eu ver qual é a outra cor. Esse tom de verde aqui da jaquetinha, a gente também tem. Depois eu vou mostrar a jaquetinha direitinho pra vocês. E tem nesse tom aqui, ó. Nesse clarinho. As calças. Esse vestido eu acho lindo. Olha o detalhe. Que bonito. Ó, a manga transparente, com elástico aqui. E aqui ele tem uns brilhinhos. E ele é bem retinho. Lindo esse vestido. Ele veste uns 52. Com 50% de desconto. Imperdível. Esse aqui, pra quem gosta de longo. Ele é tipo um crepe. Ó, tem bolsos aqui. Na manga também tem um detalhe. E esse é bem comprido, ó. Lindo esse vestido. Porque ele é basicão. Só tem... O diferencial dele, na verdade, é a gola. E, por último, essa jaquetinha aqui, que é a coisa mais fofa. Botar uma cor, assim. Fica tão bonito. E isso usa no inverno, com uma blusa mais quentinha. Ou usa no verão, com uma regatinha. Ó, essa tem nesta cor. No magenta. E no clarinho. Gente, olha que delícia. As três cores maravilhosas. Estamos aguardando vocês. É a hora de rainha das noivas aqui no Feminíssima. E quando a gente fala em rainha das noivas, a gente fala em conforto pra nossa casa. A rainha das noivas, que já está há mais de 70 anos na vida dos gaúchos, e que tem aquelas peças maravilhosas pra cama, mesa e banho. Além dos objetos de decoração, das louças, dos utensílios de cozinha. A rainha das noivas faz parte da vida da gente, não é? E hoje eu vim mostrar pra vocês essas peças aqui, que são perfeitas agora pra esse nosso clima, onde a gente não está com tanto calor, mas a gente tem que ter aquela cobertinha na medida certa. E são essas colchinhas, ó. Isso aqui parece uma microfibra, mas parece aquelas colchinhas de piquê que a gente usava antigamente. E elas estão a partir de 149 reais. Tem em todos os tamanhos, gente. Tanto no solteiro, casal, queen, king. E assim, ó, elas são deliciosas. São cobre-leitos, assim, incríveis, que tu usa de concha durante o dia. E tu pode dormir, porque ela aquece na medida certa. São perfeitas pra essa época, perfeitas pro verão, pra quando a gente vai pra praia, pra quem está preparando sua casa na praia também, que já quer levar. E tem nessas cores, ó. No branco, no fendi, nesse iberdezinho mais clarinho, e no azul petróleo. A Rainha das Noivas, a loja Conceito, fica na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva. Tem isso e tem muito mais. E nós queremos você aqui. Fazia tempo que vocês não viviam por aqui. Agora, retomei de fato. E uma das coisas que eu quero voltar a falar é sobre o cronograma, mas hoje a gente vai falar de um cronograma especial. Todo o protocolo que a gente fez na Carmen durante esse período, desde que ela começou comigo. porque vocês têm muitas dúvidas em cima do cabelo da Carmen, então hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas. O cabelo da Carmen, a gente iniciou um protocolo de cronograma capilar personalizado. Quando chegou nas minhas mãos, ela estava com corte químico, estava com uma técnica de mega hair inadequada para o corte químico que ela estava. E a gente fez uma correção de cor. Só que antes de fazer a correção de cor, a gente teve que fazer uma reposição no cabelo para ele suportar. Por mais que fosse uma tintura, ele teria que suportar essa química. Ao longo desse período, a gente primeiro não mexeu na cor, a gente só tonalizou, usamos mega hair de nano cápsula. O cabelo dela foi crescendo. Depois de um período, a gente pintou, a gente escureceu, porque a gente viu a questão de contraste para ela deixar uma cor legal que enaltecesse a beleza dela. E aí, junto com isso, a gente fez a correção de cor. Trabalhamos a primeira vez com contorno, que foi a questão de clareamento só nessa parte mais frontal. Mudamos um corte. Depois mudamos de nano cápsula para fita adesiva, que foi quando o cabelo dela já estava praticamente do comprimento do mega. mas sempre utilizando o que eu chamo de técnica de mechas inteligente. A gente não faz o mega hair no cabelo da crente, mas fazendo toda a cor no mega hair e não no cabelo dela, justamente por causa do corte químico. Depois das mechas de mega hair, a gente tirou o mega, ela ficou só com o cabelo dela, a gente fez um tom mais quente, que é o que predomina, e trazendo o tom mais natural dela. E agora, por último, a gente está fazendo uma iluminação sutil, uma que a gente chama de baby lights, que são mechinhas bem frinhas com os pontos de luz para dar uma textura no cabelo e trazer uma leveza. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Quem quiser agendar, eu estou na Barão de Ubar 269, faço os agendamentos todos pelo Insta e pelo WhatsApp, e qualquer dúvida, só me chamar lá. Sandra Tese aqui no Feminíssima, e quando a gente fala em Sandra Tese, a gente fala naquelas roupinhas confortáveis para usar em casa, para dormir, tanto para homens quanto mulheres, e tem também para um público mais adolescente, né, Sandra? É, tem coisas assim mais jovens, né? É. Que abridinho, camisolinha, bichinho, se bem que tem muita senhora que gosta de bichinho, eu gosto também. Eu também gosto, eu acho que deixa a gente rejuvenesce, né? E é bonito, tem umas estampas que são bonitas, são delicadas, né? Mas, Sandra, hoje a gente vai começar a matéria com boas notícias, né? É. Liquidação. Liquidação, é verdade. E assim, ó, gente, qual é a vantagem de uma loja como a da Sandra Tese entrar em liquidação? É que esse tipo de roupa, claro que existem algumas mudanças de cores que acompanham a moda, mas não é uma coisa que tem moda, não é a Sandra? Não, isso daí não tem moda, bichame, bichame, camisola, camisola. O que pode mudar é a padronagem, né? Claro. E algum detalhe, né? É, mas sempre tu tá comprando coisa que não vai sair de moda, né? Não, isso daí não. E além disso, além de não sair da moda, o que que acontece? Os tecidos são tão bons e a mercadoria é tão boa que dura anos. É. Mesmo a pessoa que pega e joga dentro do... Olha, eu sou prova disso, gente. Mesmo a pessoa que coloca dentro da máquina e não tá nem aí, o pijama dura, porque eu sei lá em casa... Sandra, quanto tempo a gente faz o programa? Acho que uns sete anos. Sete anos, né? Que foi quando eu conheci a Sandra e eu tenho coisas de sete anos atrás da Sandra. E tem gente que volta lá pra comprar e diz assim, vim comprar porque eu não aguento mais. Não aguenta mais a estampa. Não aguento mais a estampa. O meu marido não aguenta mais me ver com aquela camisola assim. Hoje vamos começar pelo meu, Sandra. Vamos. Eu vou começar... Eu fiquei com igual a esse, ó, gente. Aham, isso daí é uma briguinha. A Sandra me conhece, ela sabe que eu adoro esse tipo de estampa, que eu adoro aquela peça assim, funciona pra muitas coisas. Essa estampa aí é uma estampa em cachimir. Eu acho chiquérrimo, branco e preto. Não, e já é uma malha, não é? A Sandra. A viscolaica que dá a meia estação. Perfeita pra essa meia estação, né? E ele tá muito chique. E não precisa nem fazer a bainha, porque ele tem aquele arremate embaixo. Não, ele tá lindo. Tá muito, muito... Eu acho. Vou deixar aqui. Tá lindo. Vamos pra... Deixa eu ver. Esse aqui também foi um que eu achei muito engraçadinho. Ele era um rosa chiclete. Olha aí a calça, gente. A calça tem o mesmo detalhe. Um listrado. Do listrado. Olha que amor. Não, e esse rosa, como ele acende, né? A Sandra, ele é alegre. Ele é alegre. Não é uma coisa assim desmaiada. Não. É uma coisa... Ele é vivo, ele acende a gente, né? E você viu também, ó? Aqui na lateral. Tem a lusa lateral. Eu achei muito bonitinho. Fica parecido com uma brilhinha. Não, os detalhes dele são ótimos. Esse aqui, ó, gente, abutuado. Ele é bem assim, ó, tipo abriguinho mesmo, né, Sandra? É porque a pessoa fica em casa e diz assim, você não quer ficar com cara de pijama. Não. E é isso mesmo, não é? O ideal é a gente colocar uma roupa confortável. Que possa abrir a porta, né? Que tu possa até na esquina. Não atravessar no vizinho. Né? Ali na fronteira comprar. Eu sou vizinha da minha irmã. Então, muitas vezes, eu vou com meus pijamas. Entro no prédio dela e ninguém quer dizer que eu tô de pijama. Só quando vem a propaganda na televisão, tá isso? Só quando vem a propaganda. Esse é outro abriguinho, né? Esse aqui também é outro, ó. Eu tô tirando primeiro os abriguinhos. Esse daí também é outro. Também tá um amor esse aqui, né? Sandra, olha aqui, ó, gente. Quem é que diz isso que é um pijama? É. É uma graça. Não, e... Que malha gostosa essa aqui, né? É uma... Tu viu? Olha que moletom que é. Não, isso daqui é uma viscoláctea. Muito gostoso. Mas é um pouquinho mais grossa. Ela é um pouquinho mais grossa, né? Mais encorpada. Mas olha que graça, Sandra. E as cores, né? A combinação de cores também. Não, perfeito. Esse tá pra mim supermercado. É, esse tá. Bom, às vezes tem mais... Agora os outros são mais pijaminhos, né? Tem esse aqui, que eu acho que ainda parece um abriguinho, né? É, mas esse daí com esse cachorrinho. É, ele já tem um cachorrinho, pra quem ama cachorro. Aham, esse já é mais um pijaminho. Ó, a calça tá ótima. Quase que eu venho hoje com pijaminha. É? Mas depois me deu uma preguiça. Esqueci de levar. Tá, tu viu a minha foto quando eu usei aquele petit poire? A camisa com uma calça jeans. Eu amarei a camisa. Eu vi, eu vi. Tu viu o meu pijama só, Sandra? Ficou lindo. Esse aqui é pra aquelas que gostam de um pijama mais tradicional. Ele já tem, ele é um pouquinho mais grossinho, né, Sandra? É, tá aqui, aquela... Olha que bonita a estampa dessa caleta. Um cardá daquele, ó. Não, muito gostoso. Nesse lilás, é um rosa meio lilásinho, né? Lindo, Sandra. É, uma hortência, né, que eles chamam. É. Hortência, né? Eu acho que é, Sandra. Esse é o abriguinho também. Olha que amor esse aqui. Também para as amantes de cachorrinhos. De cachorrinho. Ah, olha que bonitinho esse elástico em branco, né? As costas da blusa é mais comprido. Ó, gente. É quase um mullet. Aham. Né? E olha essa cor dessa calça. Eu adoro muito azul, velho. Azul, é. E é impressionante como os azuis vão rar em álcool, né? Sandra de nós. Esse daqui é um moletom também. Esse daqui não é cardá. Ah, não é cardá. Por essa estampa da calça. Ah, da calça, é. Olha aqui, gente. Esse também é um outro abriguinho. Que estampa mais linda. Tu sabe que eu adoro rosa com azul clarinho. Eu acho tão fino, tão chique, Sandra. Sandra, e essas peças, então, todas as peças da loja estão na promoção. Tudo. Menos eu, né? Amigos, então, nós estamos avisando. Estamos avisando. É. Todas as peças em promoção. Vale super a pena. A Sandra Tese fica ali na rua Frederico Link, na Galeria Vila Rica. A Galeria Vila Rica é aquela bem na esquina da Ramiro Barcelos, com a Praça Júlio de Castilhas. E a loja da Sandra é naquela ruazinha do Santander, aquela rua que não tem saída. Super fácil de chegar, né, Sandra? É. E tem o ponto de táxi também. O ponto de táxi, que é bem na frente, né? E é fácil de estacionar pra descer, né? Porque agora o IPTC já... Não, tem aquela zona ali pra tu pegar a condução. Tem tudo que é condução, é. É, então, assim, ó, gente. Começou a liquidação da Sandra Tese. Aproveita, aproveita também pra se abastecer dos presentes. Eu sei que tem gente que compra até já presente natal, né? Natal, é. Pra garantir. Tem muita gente que... Tem uma moça que tá viajando agora, ganhou uma bolsa de estudos. E ela, então, pediu pra que eu abrisse a caixa de mercadoria de verão, né? Pra levar. Pra levar, né? Mas, Sandra, se eu te disser que faltam uns... Menos de 140 dias pro Natal. Pro Natal, é. É verdade. Que ano que passou voando, né? Voando, né? Voando, né? Então, tá aí dado o recado, gente. Queremos todo mundo lá pra gente andar em casa, assim, dignamente, né? Sandra Tese, que já está há tantos anos no Munhos de Vento e que é sempre lembrada pela qualidade dos seus produtos. É hora de dica da fábrica dos óculos por aqui. Mas, antes, eu tenho um recadinho pra vocês. A fábrica dos óculos está fazendo 14 anos. É isso aí, 14 anos. E eu fico tão feliz que muitos desses anos a fábrica dos óculos está comigo. Muitos anos mesmo. E a fábrica dos óculos, pra comemorar junto com você, vai estar dando 14% de desconto em qualquer armação da loja, do dia 15 de julho ao dia 15 de agosto. Então, ó, fiquem ligados. 14% de desconto em qualquer armação da loja, de qualquer marca, 14% de desconto em comemoração ao aniversário aos 14 anos da fábrica dos óculos. Outro recadinho da fábrica dos óculos também. E esse recadinho é bom. Pra quem adquirir Rodenstock Blue em dobro, vai ganhar aquele vinhozinho que eu mostrei na semana passada e que, ó, gente, é maravilhoso. E cai muito bem nesse inverno, não é? E pra quem comprar visão simples Blue, ganha em dobro. Então, ó, tem que aproveitar. E a fábrica dos óculos, pra animar vocês, mandou essa caixa linda aqui, essa bandeja linda de armações. Aqui tem armações incríveis, com vários formatos, pra todos os estilos. Tem também as armações da Stepper, que são levíssimas pra quem precisa usar óculos todo dia. E não pesa aqui, ó, no nariz. Não dá aquele cansaço. Então, aqui nós temos armações femininas e masculinas. Mas é claro que eu separei o meu top 5 pra vocês aqui dentro das femininas, não é? E eu vou começar por este óculos Bordô, que eu achei lindo. Olha aqui, gente. Olhem que óculos bonito. Do Bordô, eu vou pro marrom. É tão difícil a gente encontrar óculos marrom, ele bem... Todo ele em marrom, sem ser tartaruga, não é? E esse aqui, ele tem um tamanho bárbaro e armação bem fininha marrom. Achei ele muito claçudo. E o marrom tá super em alta, não é? Pra quem acompanha a moda, tá sabendo. Aqui nós temos o preto, que dá essa puxadinha aqui, ó. Que dá uma sensação quase de um botox. O meu quarto óculos escolhido foi esse em tartaruga. Também uma armação leve, que combina com tudo. Tartaruga é um clássico, não é? E pra finalizar, a gente vai assim numa vibe mais fashionista, com este redondo. Leve, leve. A armação dele é um pouco maleável. Olha aqui, ó. Eu amo os redondos. Então, gente, é isso aí. Essa é a dica da Fábrica dos Óculos essa semana. Com esse monte de vantagens pra vocês. Aproveitem o mês do aniversário da Fábrica dos Óculos. Estamos comemorando com eles e ganhando 14% de desconto em qualquer armação de óculos na Fábrica dos Óculos. A Fábrica dos Óculos também tem o atendimento domiciliar. Ela vai até você, não é? E também tem a loja presencial, pra quem prefere ir na loja. A loja fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. E muita rapidez na entrega dos seus óculos, porque possui laboratório próprio. Hora de dica feminíssima por aqui. E quando eu falo na dica feminíssima é porque ela é super quente. Eu quero saber se você já botou na sua casa, na sua mesa, carnes da Alfredo. Se não botou, a gente tem que colocar. Porque as carnes da Alfredo, elas são super selecionadas. Cortes maravilhosos e também preço de distribuidor. Então, além de a gente ter um produto maravilhoso, a gente consegue o melhor preço do mercado. Além das promoções que o Diego lança todos os dias. Todos os dias no Insta da Alfredo tem as promoções. E vale muito a pena. Eu, na minha casa, eu só uso o Alfredo, porque eu tenho a certeza que com os produtos do Alfredo, eu não vou errar na comida. E vou sempre agradar. Fora aquele churrasquinho de final de semana que não pode faltar pra nós gaúchos, não é? O Alfredo tem tudo que você precisa. Além do queijo, do carvão, tudo pra um churrasco. Você encontra tábuas personalizadas, lindas. Que é um excelente presente pro Dia dos Pais, né? Fica aí a sugestão. E como eu falei, preço de distribuidor. Mas se você não pode ir até lá, faça como eu. Manda vir pelo delivery. E Alfredo manda todos os cortes fracionados, exatamente como você quer. Embalados a vácuo, prontinhos pra gente congelar. Alfredo é sinônimo de qualidade. Afinal, ninguém fica mais de 60 anos no mercado à toa. Oi, Carmen. Muito bom estar aqui de novo. Poder falar com o teu público. Poder esclarecer algumas dúvidas sobre cirurgia plástica. Hoje eu vou falar sobre aquelas pacientes que querem melhorar a qualidade da pele do rosto. Que se sentem com a pele muito fina, com o rosto levemente flácido, não muito. Mas sentem que perderam o tônus da pele do rosto. Querem fazer alguma coisa, ainda não tem flacidez suficiente pra fazer uma cirurgia. Às vezes não querem fazer, não podem. Mas querem dar o famoso up na tonacidade, no tônus da pele. Uma das coisas que mais se faz é o escultra. Muita gente já escutou falar, não sabe direito como é que é. Confunde com ácido hialurônico, com preenchimento. Então, pra esclarecer pra todo mundo. Quando a gente quer tonificar a pele com pouco volume, então, uma das diferenças do ácido hialurônico do escultra é que o ácido hialurônico é um preenchedor. A gente vai colocar ele em diferentes regiões do rosto pra dar um pouco mais de volume, pra dar um pouquinho mais de destaque pra aquela região. Diferentemente do ácido hialurônico, o escultra, que é ácido polilático, ele não produz grande volume. Ele fica ali também em torno de um ano e meio, dois anos, fazendo a própria pele da pessoa produzir mais colágeno. Então, ele é um grande indutor de produção de colágeno. A gente injeta em diversas regiões do rosto, mas, normalmente, na face, a gente pode injetar na região dos lábios, na região lateral periorbitária, pode injetar na pesta. Tem vários lugares que a gente pode injetar no pescoço. Então, assim, essas regiões, elas vão ganhar uma nova vitalidade, a pele vai ficar tonificada, sem volume. E esse é um efeito duradouro. A gente faz entre uma, duas, até três sessões, dependendo do grau de flacidez, do grau de perda de tônus que essa pele tem. Então, assim, o procedimento é feito de maneira bem fácil, anestesia local, a paciente não se incomoda, é bem tranquilo, não fica roxo. É um procedimento bem tranquilo de fazer. E como esse produto não gera volume na região, ele gera pouco volume, o efeito não é imediato, como o ácido hialurônico. Então, a pessoa vai notar que aquela pele vai ficar mais tonificada em várias semanas. Mas é um tratamento bem estabelecido, antigo, clássico, que dá resultado, as pacientes gostam bastante. É uma boa dica, assim, pra quem quer tonificar a pele, dá um leve aumento, discreto, aumento de volume. A gente quase não percebe aumento de volume, mas no fundo tem um pouquinho, porque o produto tá ali embaixo da pele. Ele dá uma, ele faz um rejuvenescimento de maneira suave, com um tratamento bem simples. As pacientes todas gostam muito. Então, assim, quem quer tonificar, deixar a pele mais firmezinha, ter aquela sensação do rosto levemente mais cheinho, pra quem já perdeu um pouquinho de volume, esse é um tratamento muito realizado. A gente faz bastante em todo o rosto, pescoço também, e em alguns casos a gente pode fazer até em outras regiões do corpo, como braços, glúteos, e outras regiões onde tem flacidez. Tá? Então, um grande abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Pura aqui no Feminíssima e eu estou com a Karen e hoje a Karen vai trazer pra nós uma solução para aquela tosse para aquela tosse intermitente ou para aqueles acessos de tosse que estão nos acompanhando pós-Covid ou em função das gripes de inverno. Então, é impressionante o que a gente vê de memes até de tosse, eu já vi memes assim, ó, de festa de aniversário de um ano de tosse. Porque, Carmen, pós-Covid deixou muita gente com tosse. A tosse é uma das sequelas. A gente já tinha por gripe, por outros, lógico, tem a tosse alérgica também, que daí é um outro motivo, né? Mas a Covid deixou o pessoal com muita tosse. E a gente, e todo mundo fica com medo. Tossiu perto, e a toda a gente se olha, né? Tossiu perto, num supermercado. Pessoal todo foge. Isso é uma demandada. A gente não tá com Covid mais, já passou, sabe? Mas ficou aquela sequela. Então, tem tido muito pedido. O pessoal entra na farmácia e tinha uma substância que se chama N-acetilcisteína, que tá em falta nas drogarias. Até a gente tem também, lá na farmácia, a gente consegue fazer o xarope, que era um xarope bem famoso, que tem. Só que, com a história do Covid, desapareceu das drogarias. E a gente faz, e a gente tá. Mas por que também não fazer uma coisa da nossa avó de antigamente? Lembra? Aquelas coisas que realmente a gente via, que tinha os estudos dos índios, que tinha o estudo da avó, tinha aquela coisa que sabia. Óbvio, a gente trabalha agora com substâncias purificadas, diferentes do que era feito. Mas o que ele tem? A gente trouxe, e ele é maravilhoso, Carmen. Ele é um xarope. Ele vem mel, agrião, própolis e guá. Imagina. Tudo aquilo que a avó sempre colocava nas coisas pra gente tomar. Por quê? Porque o própolis, ele é bactericida, ele é um antimicrobiano excelente, ele é um antifúngico. Então, ele tinha que estar aqui dentro pra promover. Ah, mas é que o gosto do própolis é aquele gosto ruim, tem residual pra quem toma um gotinha. Tá, aqui no xarope a gente resolveu isso. Ele não tem aquele gosto do própolis azedo, amargo. Ele tem agrião. E o agrião, cara, pra tosse, é uma das melhores substâncias que tem. Ele é um antitucígeno. Ele melhora a inflamação, então a pessoa respira melhor. E o guaco, guaco é laço velho conhecido, né? Como um anti-inflamatório. Ele ajuda a pessoa a respirar melhor. Ele é um broncodilatador, então ele melhora toda a parte respiratória da pessoa. Então, não é só a tosse, mas aquela falta de ar que a tosse traz também é tratada no xarope. E o mel pra ajudar no gostinho, pra ficar delicioso. Então, ele é um xarope feito com coisas de antigamente, com coisas que os índios nos ensinaram, mas que funciona maravilhosamente bem. Maravilhoso. Pode ser tomado por qualquer idade. Lógico, a gente nunca recomenda abaixo de dois anos. Falso pediatra, é melhor falar com o pediatra. Porque tem açúcar, então não é ideal dar pra criança abaixo de dois anos. Mas pro resto, cara, ele é maravilhoso. É um dos melhores xarope que a gente tem. Como tudo que é matéria pura mete a mão, né? A gente sabe. E essa confiança que a gente tem, essa segurança que a gente tem em consumir os produtos de vocês, né, Karen? Eu, parece mentira assim, ó. Toda semana a gente vai aumentando a lista de coisas. Que queda, mas tem a minha lista fixa. A minha lista fixa já tá aumentando. Tu sabe. E aí, eu trouxe o xarope porque ele é um... Na realidade, a gente já tem a formulação já faz uns 10 ou 12 anos que a gente desenvolveu. Mas agora eu tenho muita reclamação. Muita reclamação. E todo mundo que leva, eu disse, passou a minha tosse. Que maravilha, Karen. Eu disse, que maravilha. Eu disse, então tá na hora de levar isso aqui pro programa da Carmen e mostrar pra mais gente. Uma coisa que realmente funciona, né? E se você ficou com alguma dúvida, é só telefonar ou contatar as meninas pelo WhatsApp. Que elas dão toda a orientação. Essa orientação não tem custo nenhum. E ela é dada de uma forma muito segura. Porque você vai ser atendido por farmacêuticos. Porque a matéria pura tem como tradição, nesses mais de 30 anos, a ter só farmacêuticos no atendimento, né? Isso. E a intenção é justamente essa. Ah, mas eu tenho uma tosse e vai me explicar como é que é. Eu vou dizer, ó, esse é melhor esse xarope mesmo. Ou a gente pode desenvolver outra coisa. Então, dependendo de cada pessoa, a orientação farmacêutica é maravilhosa pra ajustar. Não, maravilhoso. A forma de manipulação é pra isso, né, Carmen? Não é uma coisa pronta que funciona pra todo mundo. Então, a gente consegue adaptar pra cada pessoa. É, ela é pra isso. E a matéria pura se diferencia de muitos do mesmo ramo. Porque existe uma dedicação e um estudo em cima de cada coisa. Que a gente fica encantada toda semana. É, a gente tá sempre estudando pra trazer o melhor pra todo mundo, né? Obrigada por hoje, Nil. E o Caim, pra semana que vem. Até. Hora de Magnolia Remobília aqui no programa. E hoje, eu e o Rodrigo temos o presente perfeito pro Dia dos Pais. Não, se não encontrar aqui o Rodrigo, não encontro em lugar nenhum, né? É difícil. Aqui tem pra aquele pai clássico, pro pai colecionador, pro pai que gosta de um churrasco, pro pai que gosta de cozinhar, que tem uma área gourmet legal. Tem muita coisa legal, né, Rodrigo? Com certeza. É difícil de não ter alguma coisa pra um pai, às vezes, que até é difícil de achar um presente. É. É. Então, aqui, como tem muito produto, chegou muito produto novo, então, agora, pros Dia dos Pais, a gente tá... Chega de dar roupa, aquela coisa que não tem nada a ver, dá uma coisa que tem um significado, né? Com certeza. O que que tu sugere aqui? Vamos ver uma sugestão. Eu acho que é interessante, assim, ó, a gente tem esse touro de ojo trito aqui. Eu acho que é bárbaro. A gente tem vários tamanhos, gente. E tem esse, tem o grande, né, que é uma peça de resina com pó de mármore assinada pelo artista. Tem isso aí pra colocar, um home office. Vai, maravilhoso. Vai que trabalha com finanças também. Meu Deus. Ou tem o signo de touro também, essa escotilha também aqui é uma bela de uma peça, né, toda em bronze. Alguma coisa de carrinhos. Pra quem coleciona carrinhos, né? É, tem uns carrinhos, a gente tem... Esse sino aqui é um belo presente também. Isso que eu achei lindo. É, esse alce aqui também é feito pelo mesmo artista. É lindo pra botar em cima de uma lareira, de uma churrasqueira. É, eu acho uma barba. Tem esse também de alumínio aqui, ó, que também é muito interessante, ó, Camila. Esse aqui também, ó. Ai, que lindo. Esse é uma peça também bonita, o que não é grande. Gente, olhem aqui, ó. Me sigam aqui. Pra quais que colecionam relógios e máquinas fotográficas. Tem também aquelas máquinas de escrever antigas, não é, Rodrigo? Temos bastante máquinas de escrever antigas. Ali embaixo, nós temos alguns modelos. Tem tanta coisa aqui que não tem nem como a gente denominar, não é, Rodrigo? Tem que vir aqui, olhar ou então acompanhar o Insta da Magnolia Remobilia, que ali eles estão todos os dias dando sujeções. Sim, e o importante também, cara, que na semana agora que tá entrando, agora com o nosso programa... Na semana que eu te sede de outros falhos. E isso, a gente vai tá com uma promoção até a semana do dia 5, de 20% de qualquer item na parte superior da loja. Ah, tá, quer dizer que fosse em tudo. Na parte superior da loja. Não, tá, olha aqui, ó, gente. Não dá pra perder, porque o Magnolia Remobilia tem, assim, aquelas peças super diferenciadas e que realmente a gente se apaixona. Eu já vou sair daqui de novo com a sacola cheia. É isso aí. Pode ser? Tem que ser. A Magnolia Remobilia fica na 24 de outubro, número 1600, se nós queremos você aqui. Hora de Corvo, a marcenaria aqui no programa. E a Rô tá aqui, ó, pra resolver todos os nossos problemas de marcenaria, né, Rô? É verdade. E hoje tu vem, assim, com uma promoção muito interessante, que já tá fazendo o maior acesso, né? Que é a promoção da casa mobiliada, né? Tá. Hoje, se tu for comprar no mercado, inclusive conosco, né, um ambiente, dois ambientes, a gente trabalha com uma margem, né? Agora, quando a gente tá fazendo o projeto da casa toda, a margem, ela reduz ainda mais. Então, o que já é bom, porque o preço de você já é muito bom, porque é excelente. E fica excelente. Tá, e o que que representa pra vocês a casa toda? Por exemplo, quantos ambientes são? Porque, por exemplo, eu posso morar numa casa muito grande. É verdade. E eu vou fazer a casa toda. Isso. Daí, quantos ambientes já começa a contar com esse benefício? Na verdade, a partir de apartamento com um dormitório. Tá. Que tem muito pouco, na verdade. Mas o que o pessoal mais faz é um apartamento de dois dormitórios, né? A suíte ali, né? O lavabo. Então, normalmente, são três banheiros, dois dormitórios, home, cozinha. E quem quer aproveitar, senhor? Ah, Rô, tem muitas pessoas que já compram o seu apartamento na planta e que ainda não receberam, mas que querem aproveitar a promoção. Já pode fazer essa compra programada pra aproveitar? Podem. Elas já podem fazer essa compra programada pra aproveitar, sim. Até a conferência de medidas, quando é a compra programada, normalmente nós combinamos com o cliente de fazer na data da vistoria. Sim. Porque daí ele ganha tempo. Quando ele pegar a chave, a gente já tá chegando lá com os móveis. Não, maravilhoso. E o mais maravilhoso ainda, gente, é que quando a Rô fala, a gente já está chegando lá com os móveis, ela está chegando lá com os móveis. Porque as pessoas têm trauma de fazer encomenda, de não chegar, de não ficar pronto no prazo certo. E com a corda, uma arcenaria, não tem isso. Porque eles são super comprometidos no que fazem. E o melhor, eles entregam tudo pronto. Então, tu não precisa te preocupar em colocar a torneira, em colocar a pedra, com a pintura. A corda faz tudo. É isso aí, né? Agora nós fazemos tudo, deixamos tudo funcionando. Desde eletros, hidráulico, a gente deixa tudo ali funcionando. E um aviso pra quem mora no litoral ou pra quem tem a sua casa no litoral. A gente, eu nunca vi um ano passar tão rápido, mas a gente já está na contagem regressiva pra começar a usar as casas no litoral, não é? Sim. Então, pra quem já quiser também fazer alguma coisa na sua casa no litoral, quiser dar aquela repaginada num móvel, a corda também tá prontinha, né? Isso. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Então, vamos lá. Hora de falar de mercado imobiliário com Silvia Canabarro, que é corretora e avaliadora de imóveis. E temos aqui também a Charlotte Elizabeth, que tá quase uma corretora, né, Silvia? É verdade, né, a Carmen? A Charlotte sempre me acompanhando. Mas hoje ela vai fazer just a apresentação do imóvel que eu vou passar pra vocês. um sítio, Carmen. E eu achei bárbaro, gente. Vocês não imaginam o valor. A gente até nem vai falar o valor aqui, mas é muito, muito atrativo. É verdade. E sobretudo, Carmen, investir em imóvel sempre é a melhor opção, né? E hoje essa tendência forte das pessoas buscarem um contato com a natureza, um espaço pra poder fugir desse estresse da semana de trabalho que todo mundo passa, dos apartamentos fechados. Claro que a gente sabe que hoje existem essas casas em condomínio, né, Carmen? Mas um sítio te dá a possibilidade de você fazer e construir e organizar do seu jeito. Isso realmente é um diferencial, né? Não, e isso sem falar, assim, você tava falando dos bastidores, que ele está completo e que é muito bem decorado, não é assim? Muito bem decorado. Ele é um sítio aconchegante. Ele tem 240 de área privativa. Ele tem piscina. Ele tem casa pros caseiros que vão cuidar. Galpão. Enfim, é um sítio muito gostoso. E próximo ao Porto Alegre, não é? 40 minutos de Porto Alegre, Carmen. É uma possibilidade realmente muito grande de você adquirir e poder usufruir com a sua família, com seus amigos, porque ele tem uma gostosa piscina. Ele tem um espaço aberto muito, muito, muito aconchegante. E uma casa com três dormitórios, uma cozinha gostosa, uma copa cozinha. Sabe aquele sítio que você realmente se sente abraçada? Aquela casa que você se sente realmente aconchegante? É comprar e entrar, Silvia. É comprar e entrar. Ele tá todo imobiliado, Carmen. Não, e tu sabe que a gente nem tinha lembrado, mas é uma excelente opção também pra essas empresas de evento que querem realizar casamentos, festas, que hoje tá tão em alta, né? Exatamente. A Carmen tocou num ponto muito importante. porque hoje as pessoas buscam fazer esses eventos fora de Porto Alegre pra poder ter contato com a natureza, pra poder fazer uma recepção ao ar livre. E esse sítio que eu tô apresentando pra vocês proporciona tudo isso, Carmen. Então, eu gostaria de convidá-los pra conhecer esse sítio gostoso a 40 minutos de Porto Alegre. Esse foi o recado, então, da Silvia hoje. Olha, gente, vale muito a pena vocês entrarem a fundo, realmente, porque além de lindo, super bem decorado, um abraço, como disse a Silvia, ele é próximo aqui de Porto Alegre e é uma grande oportunidade pra nós ficarmos próximos da natureza. Hora de Estofaria Venturini, aqui no programa, e é claro que a Antonella não pode esperar pelo mamar. É verdade. E a Joyce, assim, ó, gente, ela tá naquele intervalinho, entre uma mamada e outra, entre uma troca e outra, pra gente poder gravar. E nós queremos falar um pouquinho da Estofaria Venturini pra vocês. A Estofaria Venturini, ela é especialista em couro, captonê, berger e chester, enfim. Além dos tecidos, é claro, não é, Joyce? Isso aí. Mas essa é uma especialidade de vocês, tanto que vocês atendem, assim, os melhores arquitetos de Porto Alegre, os antiquários, não é, que querem renovar os seus estofados pra venda, vocês também atendem e são super conhecidos no mercado, não é? Conhecidos pela credibilidade, pela competência e pelo comprometimento, que isso é super importante. Joyce, vocês fazem também um estofado, uma poltrona do zero, não é? Do zero, na medida que a pessoa precisa. Eu quero saber... A gente tá feito bastante esses menores, né? Sim. Eu quero saber, Joyce, se vai sair uma carruagem pra Antonella. É, eu acho que vai. Vai ter que sair, não é? Até encomenda de carruagem toda estofada, eles já fizeram pra uma menina, e agora Antonella vai ter que ter a dela, né? Vai ter que ter a dela. Gente, a estofaria Venturini também está trazendo uma novidade no mercado que tá todo mundo usando, que é o couro da vaca natural, não é? É. E fica super aconchegante pra nós aqui do sul, fica bárbaro, não é, Joyce? Fica. É bem a cara do inverno, né? É a cara do inverno. E da nossa tradição também, né? Porque... É. E pra quem não quiser usar tanto e fazer aquela poltrona, faz o puff, que dá o mesmo efeito. Dá o mesmo efeito. Dá pra fazer o puff de todos os tamanhos, né? É. Da maneira que a pessoa quiser. A própria cabeceira da cama também. Com certeza, e fica linda, né? É, fica. Gente, a estofaria Venturini também faz cabeceiras de cama, de couro, de tecido, seja em capitonê, seja ela reta. Aquele estofado em couro também, que vem com a costura aparente, que tá super moderno, não é? Bem moderno. E, além disso, você encontra algumas peças à pronta entrega na estofaria Venturini. É. Vocês fazem também peças que já deixam prontas pra pessoa comprar, não é, Janace? Também. Bastante. Então, vamos convidar todo mundo pra conhecer a estofaria Venturini na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu. E também tem a estofaria Venturini na praia, no litoral, em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu. Isso aí. Fica aberto o ano inteiro, né? O ano todo. Então, assim, ó, a Antanela não impede a Joyce de trabalhar e continua tudo aninho, né? Continua. Joyce, obrigada por hoje e até semana que vem. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Carminha. Até a próxima! Olá, meu nome é Viziane Ferraresi, eu tenho especialização em ultrassonografia veterinária. Tu sabe em que momento é indicado o exame de ultrassom? Então, o exame de ultrassom é um exame bem completo, ele previne algumas doenças, ele faz diagnóstico de outras doenças, é um exame não invasivo e que traz muitas informações para o médico veterinário. Em que situações o exame é indicado? Se o seu animal está apresentando vômito, diarreia, dificuldade para urinar ou urinando mais do que o normal, já tem a indicação de fazer um ultrassom de abdômen. A gente vai avaliar a bexiga, os rins, o fígado, o vesícula, enfim, o exame é um exame geral da cavidade abdominal. O exame de ultrassomografia pode ser feito aqui na Bishmania, né? A gente conta com um equipamento super moderno, que é capaz de fazer imagens muito detalhadas de todos os órgãos abdominais. O preparo para o ultrassom, ele é bem simples. A gente precisa de um jejum alimentar, a água fica liberada e o animalzinho não pode urinar pelo menos duas horas antes do exame, para evitar que a bexiga fique muito vazia. É um exame muito tranquilo, precisa da requisição do médico veterinário e a suspeita clínica. Isso também ajuda bastante no diagnóstico final. Então, se o seu animal apresenta vômito, diarreia recorrente, perda de urina ou dificuldade para urinar ou qualquer sintoma diferente da rotina, é só marcar uma consulta com o médico veterinário e quem sabe, se necessário, fazer um ultrassom de abdômen. Aqui na Bishmania, a gente conta com profissionais qualificados para atender o seu animalzinho. O Feminíssima hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer também aos meus apoiadores, Dani Villes, que cuida do meu cabelo, Dr. Carlos Quiven, que faz o meu botox, Juliana Sanoli, minha micropigmentadora, e hoje eu estou vestindo o Voga Box. Eu espero vocês também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Lá você tem dicas todos os dias e você consegue interagir lá direto comigo e com a Júlia. Lá a gente conversa com vocês, trocamos ideias, vocês fazem perguntas, enfim, lá a gente se encontra. Nós esperamos vocês também na terceira temporada do Estilo Próprio, que está no ar, no Fashion TV. As pessoas estão adorando e com certeza você vai amar também. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá! Tchau! 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 Eu sou a Karen, farmacêutica da matéria pura, farmácia de manipulação. Sou uma das proprietárias. Como eu conheci o Feminíssima, através da Soninha, da Menina dos Olhos, a gente veio conhecer a Carmen e a gente gostou muito da credibilidade que ela tem no mercado, do tipo de cliente que ela tem, então a gente começou a desenvolver um trabalho muito legal. A gente teve um retorno excelente de pessoas nos procurando, a gente fala sobre saúde, sobre bem-estar e muita gente veio através do programa nos buscar assistência, então tivemos um excelente retorno, foi maravilhoso, pretendemos continuar a parceria por muito tempo ainda com a Carmen e com o programa feminista. Legenda Adriana Zanotto